Música Queria convidar aqui a todos, amantes do futsal, que trabalham com o futsal já ou que queiram montar uma equipe No próximo dia 13, terça-feira, às 17h, aqui na Casa da Cultura, vai estar tendo a primeira reunião dos jogos futsal nossos do meio do ano Então queria convidar a todos, que é importante a presença de todos para a gente estar definindo as datas Provavelmente os nossos jogos irão acontecer em julho, mas a gente precisa saber quantas equipes vão estar participando para a gente estar montando a tabela Então queria convidar a todos, terça-feira, às 17h, aqui na Casa da Cultura, a reunião do Municipal de Futsal Então fica aí o convite, também para aqueles que são os responsáveis pelas equipes, os treinadores, para que possam vir nessa reunião Esse campeonato que é um prestígio para a nossa cidade, campeonato tradicional Aí venham participar conosco, para a gente ter mais certeza da forma que nós vamos fazer o campeonato Mas sintam-se todos convidados